20 minutos de beijo Seque super feito, impossível não desfocar Contudo, tá ficando maior, tá ficando melhor Se eu não tô com você aqui, tô no celular Eu li que você não quer um relacionamento sério Mas seu chamado de amante, fecha a cara pra mim E o confuso é Você diz que não pode me ver todo dia Mas quer me ver todo dia Você tá com medo de amar, de se entregar E nunca mais me largar É muita coisa pra minha cabeça Fazer amor tão gostoso assim E depois pedir pra eu parar com tudo Você não sabe a confusão que tá aqui É muita coisa pra minha cabeça Fazer amor tão gostoso assim E depois pedir pra eu parar com tudo Você não sabe a confusão que tá aqui Você tá fazendo isso que é pra me esquecer Aos poucos Vai, vai! Desiste, 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 desiste Não vai conseguir me esquecer Aos poucos Desiste, 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 desiste Não vai conseguir me esquecer Desiste, 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 desiste Não vai conseguir me esquecer Aos poucos Desiste, 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 desiste Não vai conseguir me esquecer Eu li que você não quer um relacionamento sério Mas seu chamado de amante fecha a cara pra mim E o confuso é Você diz que não pode me ver todo dia Mas quer me ver todo dia Você tá com medo de amar, de se entregar E nunca mais me largar É muita coisa pra minha cabeça Fazer amor tão gostoso assim E depois pedir pra eu parar com tudo Você não sabe a confusão que tá aqui É muita coisa pra minha cabeça Fazer amor tão gostoso assim E depois pedir pra eu parar com tudo Você não sabe a confusão que tá aqui É muita coisa pra minha cabeça Fazer amor tão gostoso assim E depois, e depois Para com tudo Você não sabe a confusão que tá aqui Você tá fazendo isso que é pra me esquecer Desiste, 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 desiste Que ele não vai conseguir me esquecer Desiste, desiste, desiste Não vai conseguir me esquecer 20 minutos de beijo Impossível não desfocar com tudo